Notícias Interativa. Oferecimento Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos. Cinco anos em Querência. Qualidade elétrica e hidráulica para sua construção. Vai na Evolução. 3529 2715. Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos. Na tarde desta quinta-feira, aproximadamente às duas horas da tarde, um incêndio tomou conta de uma fazenda 10 quilômetros da cidade de Querência. Uma fazenda de milho, mas já acolhido. As palhas foram consumidas pelo fogo, deixando a terra totalmente devastada. Ainda não se sabe a quantidade exata de quantos hectares foram consumidos pelo fogo. De acordo com as primeiras informações, o incêndio se iniciou numa estrada onde os caminhões carregados de milho saem da fazenda, tendo acesso ao centro urbano. Após anunciado que a fazenda estava em chamas, várias pessoas se mobilizaram para combater o fogo. Uniportes, tratores com grades, caminhões, pipas e várias pessoas na tentativa de controlar as chamas. Vejam as imagens. Ativa Telecom, internet e fibra óptica para sua casa ou empresa. Planos de 75 a 300 mega. Confira, ativa Telecom em Querência e Ribeirão Cascaleira. Telefone 3529-1800. Ativa Telecom.